No quadro diz a mensagem, somos arquitetos voluntários dispostos a colaborar para transformar a crise em mais sorrisos. A cura maior passa pelo coração. Tocar o coração de quem está à frente no combate ao coronavírus e melhorar a rotina desses profissionais. Esses são os objetivos do coletivo Arquitetos Voluntários, idealizado pela Dani, que buscou uma forma de contribuir dentro de sua área de atuação. A iniciativa já conta com 60 arquitetos e dezenas de colaboradores. A cada ação tem um coordenador, e esse coordenador convida arquitetos da sua confiança, e aí nisso a gente vai gerando uma rede. Voltado para hospitais públicos, o projeto entrega espaços como estes, no Hospital de Clínicas. Além do Clínicas, o Ernesto Dornelis ganhou um container transformado em sala de descanso. O Hospital Porto Alegre também tem um espaço renovado, assim como o Vila Nova. O coletivo está desenvolvendo projetos na capital, em Novo Hamburgo, Canoas e Caxias do Sul. No total, já são seis instituições contempladas e mais de 12 projetos em andamento. Tudo sem custo para as instituições, realizado por meio de doação. A gente liga oferecendo conforto, melhores condições de trabalho, adequações dos espaços hospitalares de fluxos, para poder proporcionar que eles se sintam mais seguros. Isso traz um outro momento para a pessoa. E a gente já ouviu muito assim, a gente parece que não está mais no hospital, pelo fato de ir para aquele ambiente. Então, esse abraço, esse conforto nesse profissional é importantíssimo. Muitos hospitais nos telefonam, tá? E nos procuram para... como é que eles cadastram para poderem entrar no nosso planejamento de ajuda. E a gente quer ajudar todo mundo, mas a gente não consegue, né? Então, os nossos hospitais hoje, a preferência, são Covid. Os que não são Covid, a gente guarda com carinho para no momento posterior, né? Talvez, se a gente tiver a continuar com essa força toda, a gente puder atender, dar vontade de atender todo mundo. O problema é saber até onde a gente vai. A gente está muito feliz que essa semana nós estamos começando a UPA Cruzeiro do Sul, né? Que é uma situação bem precária, né? E a gente realmente quer fazer uma ação que faça diferença lá. Então, a gente está chegando realmente agora onde a gente sempre quis, desde o início, né? Que são as UPAs e os postos de saúde. Então, é bem bacana. E a gente traz um pouco da experiência que a gente aprendeu com os referências, um pouco para as pessoas, talvez, que precisem desse conhecimento. E hoje a gente está pronto, né? Em termos de conhecimento, de força, para poder ajudar realmente quem precisa. Embora tenha conseguido muita coisa até aqui, a gente segue precisando de ajuda. Então, que as pessoas, né? Tenham, assim, quem puder ajudar, quem quiser fazer parte, faça contato, né? E, enfim, acesse a Vaquinha, da maneira que for possível para cada um, né? Embora a gente já tenha construído bastante até aqui, a gente quer dar segmento com a mesma agilidade, com a mesma qualidade que a gente está conseguindo fazer até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho